Oiê! O vídeo de hoje é sobre o granulado higiênico pro gato Super Premium. Esse pacotinho aqui tem 4kg, está custando R$ 39,99, tem na nossa lojinha, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu usei esse granulado em uma caixinha de areia que fica na minha lavanderia, seis gatos tinham acesso, todos adultos, todos castrados, sendo duas fêmeas. Além dessa caixinha, eles tinham acesso a outras oito caixinhas. Eles adoraram esse granulado, então teve bastante uso, teve um uso acima da média. É um granulado aí de grãozinhos finos, alguns um pouquinho mais médios, mas no geral assim ela é mais fininha, na linha mais fina. Quanto a pó, foi pouquíssimo ali na hora que eu coloquei, mas durante as manutenções eu não notei nadinha de pó. A sujeira na volta foi meio considerável assim, porque como eu falei, eles usaram muito, e daí logo, né, cava daqui, cava dali, jogarei aqui, jogarei ali, mas eu não notei assim, espalha muito pra outros ambientes da casa, foi mais nas redondezas ali de onde estava a caixinha. Eles usaram mais pra urina, mas tinha fizes também. Vamos para os torrões. Então, quanto aos torrões dessa daqui, eu achei eles bem firmes, quando ele tá ali redondinho, né, que se forma em cima, ou que se forma embaixo mesmo, mas ele tá ali mais redondinho, mais formado, é fácil de tirar, super tranquilo, ele é durinho. Até mesmo quando os próprios gatinhos quebram os torrões, porque como tinham vários gatinhos usando, né, e eles gostaram bastante, às vezes um ia ali e quebrava o torrão que o outro fez e aí ficava partezinhas. Essas partezinhas eram fáceis de tirar, então foi bem tranquilo quanto a isso. Torrões que se formavam no fundo aí, né, mais esformes às vezes, porque ali no comecinho que os gatinhos, sei lá, acabavam muito num canto assim e faziam o xixi que ficava mais no fundo da caixinha. Ou mais pro fim, porque vocês sabem que eu pego um granulado ali e dou uma saturadinha nele, né, deixo mais tempo ali, vai descendo a quantidade porque eu não reponho. Então, esses torrões que ficavam mais espalhados, aí sim, ele se quebrava bastante e quando ele tava ali, né, mais esforme, acabava ficando um pouquinho mais úmido, assim, naquela região, principalmente quando ele não tinha muito tempo ali que tinha sido feito. Mas a maioria dos torrões tomaram, assim, redondinhos e foi fácil de tirar. Então, no geral, assim, foi bem tranquila a questão dos torrões. Não teve cheiro ruim durante todo o tempo de uso, exceto no último dia. No último dia, o último torrão, assim, que eu removi dela, aí ele tava com um cheirinho ali de urina. Pode ser porque não fazia muito tempo que tinha sido feito ou realmente porque já tinha dado ali, mas eu não sei porque... Eu tirei, na verdade, ela porque já tinha pouco granulado. Eu tirei depois de 18 dias, então foi esse o tempo que ela me durou por aqui. Aí tinha pouquinho granulado ali e aquele torrão ali já tava com cheirinho, não. Tá na hora, vambora, vamos remover esse granulado daqui. Bom, vamos ler a embalagem, ver o que eles prometem por aqui. Então, forma torrões firmes, sim. Então, é aquela velha história, né? Manter uma boa quantidade de granulado ali provavelmente vai conseguir mais torrões formando em cima. Se tu tens apenas um gatinho, né, que não vai ter o outro ali bagunçando o torrão logo em seguida, tu vai ter um resultado até melhor com ela. Controle superior de adores, proteção antiparasitária. Aí, se eu não sei, já é muito pra eu conseguir investigar. O que mais que diz por aqui? Bom, a forma de uso provavelmente é aquilo que eu não faço, né? De repor, mas vamos lá. Coloque o granulado formando uma altura de no mínimo 5 centímetros, coloquei o pacote todo, como eu sempre faço. Absorve-se formando torrões, faça o seu retirado, remova diariamente fezes e torrões. Feito. E misture o restante do produto distribuindo os grãos uniformemente, também fiz. Preencha a bandeja quando necessário para manter a profundidade original. Aqui, né, tu tá tirando ali, isso deve ser praticamente quase todo dia. Mas eu não fiz essa parte, né? E aqui fala que ninguém melhor do que você para saber a hora de substituir o produto. Aqui foi depois de 18 dias. Então, galera, esse daqui foi o Progato Super Premium. Ah, importante, tá? Aqui fala, ó. Não descarte Progato Super Premium no vaso sanitário. O produto deve ser utilizado e descartado no vaso comum. Então, pra quem tem essa dúvida, esse daqui não pode ir no vaso sanitário. Agora eu quero saber de vocês aí nos comentários quem é que já usou esse granulado, como é que foi a experiência por aí. Contem tudo, contem todo o cenário, como eu sempre peço pra vocês. E bora compartilhar aí mais informações pra gente ter essa troca. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, compartilhem, se inscrevam no canal. E também nos sigam lá no Instagram e confiram aqui na descrição o link pra o nosso Instagram, pra suas lojinhas e cupons de desconto. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho